Sacudindo a roseira aqui na nave, no palco, o grande, o grande MC, é aquele que tá sacudindo tudo aí no mercado aí, que tem aquela música assim ó, senta no colo do moço, senta danadinha, senta danadinha, é, é ele, é ele, é, quem conhece? É, MC DECADESH aqui comigo, MC DECADESH, chega pra cá MC DECADESH, meu irmão, satiscação, está com você aqui de novo no terraço, nesse palco maravilhoso, abençoado por Deus, certo? E vamos que vamos, e aí? Porra, satisfação é toda minha, tá aqui mais uma vez aqui, né, no programa Terraço do MC Coroa pela C4 TV Web, e vamos que vamos naquele pique, né MC Coroa? É isso, naquele pique não adianta, eu falo pra eles, o canave tá buscando aí energia aos quatro cantos do mundo, não é isso? E naquele pique não vamos que vamos soltando a voz, né? Meu produtor, saiu, é, vamos que vamos, então, tá pronto aí meu produtor, beleza? É isso aí, DECADESH com vocês então, senta no colo do moço, não é isso? É isso aí, é isso, vamos que vamos quebrando tudo? Beleza, beleza, com você meu irmão, sacode a vozinha. Cê tá no colo do moço, cê tá no colo do moço, cê tá danadinha, Rebola gostoso, cê tá no colo do moço Cê tá danadinha, rebola gostoso Ela já sentou, já sentou no colo do pai Agora que cresceu, cê tá senta no colo do moço Cê tá danadinha, rebola gostoso Cê tá danadinha, rebola gostoso Se você sentar, tu vai querer de novo Já sentou, já sentou, já sentou Se você sentar, tu vai querer de novo Já sentou, já sentou, já sentou Cê tá no colo do moço Cê tá danadinha, rebola gostoso Cê tá danadinha, rebola gostoso Vamo que vamo hein Esse é o big O programa do Ferraz MC Coroa Sou MC DK10, o cara que faz gostoso Cê tá no colo do moço Cê tá danadinha, rebola gostoso Cê tá danadinha, rebola gostoso Ela já sentou, já sentou No colo do pai Agora que cresceu Cê tá senta no colo do moço Cê tá danadinha, rebola gostoso Cê tá danadinha, rebola gostoso Se você sentar, se você sentar, tu vai querer de novo Já sentou, já sentou Já sentou, já sentou Se você sentar, tu vai querer de novo Já sentou, já sentou Já sentou, já sentou Cê tá no colo do moço Cê tá danadinha, rebola gostoso Cê tá danadinha, rebola gostoso Cê tá danadinha, rebola gostoso Ela já sentou, já sentou No colo do pai Agora que cresceu Cê tá senta no colo do moço Cê tá danadinha, rebola gostoso Cê tá danadinha, rebola gostoso Cê tá danadinha, rebola gostoso Se você sentar, tu vai querer de novo Já sentou, já sentou Já sentou Já sentou Já sentou Cê tá danadinha, rebola gostoso Cê tá danadinha, rebola gostoso O cara que faz gostoso Cê tá no colo do moço Cê tá no colo do moço Cê tá danadinha Rebola gostoso Cê tá danadinha Rebola gostoso Ela já sentou Já sentou No colo do pai Agora que cresceu Cê tá senta no colo do moço Cê tá danadinha Rebola gostoso Cê tá no colo do moço Cê tá danadinha Rebola gostoso Se você sentar Tu vai querer de novo Já sentou Se você sentar Tu vai querer de novo Já sentou Cê tá no colo do moço Cê tá danadinha Rebola gostoso É Grande Dekadé Grande Dekadé Grande Dekadé Grande Dekadé Grande, 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 grande É isso aí Soltando a voz direitinho É naquele pique É Naquele pique Vamos que vamos São 14 horas e 22 minutos É isso Beleza Tamo junto É isso Naquele pique É isso aí É Vamos que vamos E Dekadé Beleza Música forte Né Gostei Têm um bom de contato Roda Pé As redes sociais todas Aonde Pra shows E como é que Tá de shows É Dekadé A escala de jute É isso Telefone de contato MC Dekadé G021-6887-4989 Repete de novo Tá no Roda Pé Falta Telefone de contato MC Dekadé G021-6887-4989 Quem quiser lá Seguir MC Dekadé Também lá no Instagram É só botar MC Dekadé Pomp 50 E ainda No Youtube É só colocar MC Dekadé Tamo junto Só fortalece É o terraço Do MC Coroa É isso Galera Os MC Dekadé MC Pimentinha MC Alanda É MG E MC Góspio O André Que está aqui No terraço Todo mundo já soltando a voz Direitinho Bonitinho É isso aí Vamos que vamos Naquele pique É isso aí galera É Naquele pique Não adianta E Daqui a pouco Né galera Aí vem aí o Carlinho Mistura Fina É O programa dele É isso aí Carlinho Mistura Fina Quebrando tudo É isso aí Convidado de hoje Com o Carlinho É o Marquinho É o Marquinho É Ficas É É isso aí F Ficas É Ficas É Marquinhos É É isso aí O convidado é Marquinhos É É isso aí Um abraço forte Para eles aí Tudo de bom É E Campanha né Natal sem fome É K11 É É isso aí É isso aí É isso aí E E Vamos lá nos K11 Natal sem fome E nós estamos aí também Né Dando lá no terraço Nossos brinquedos Para as crianças Olha lá Com a dona Eliane Salgueiro Que o terraço está Misturado né Juntinho Juntinho Fazendo essas Doações para as crianças Algumas cestas básicas E de seta E de seta Dona Leite Para as crianças Aquelas crianças necessitadas Aquela família Que não tem condições né De fazer um Natal feliz Né Para as crianças Então O terraço Está aí Com todo carinho E respeito Pelo povo Fazendo aí Essa Né Ex-sagrado Para todas as crianças Lá 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 De Itaboraí Porque É lá em Itaboraí É É Isso Lá Rua Cusco Torres 81 Casa 1 Terraço Lá de onde Sai a nave do Coroa É Lá Base Do terraço Da nave Lá Lá Em Itaboraí Lá Em Itaboraí Roteiro Das Pedra Lá Em Itaboraí Isso Aqueles que estiverem assistindo o programa Aí Né Nessa área Dia 11 A partir das 14 Horas Levam as suas criancinhas Para poder pegar um brinquedo Uma boneca Um carrinho Um negocinho Tudo novo Tudo zero Da fábrica Certo Usado lá Só tem eu Só tem eu É o Coroa Mas o resto Tá tudo novo É isso aí Vamos que vamos naquele pique Tá chegando a hora Né Então Mandar mais um abraço Para a galera toda Aí Um abraço aí Para Adriana A esposa do MC Guto Da Fazendinha Que é outra filhona Que eu tenho aí Um beijo na minha netinha Também aí Tudo de bom Que Jesus te abençoe Adriana Que Deus te conserva Um abraço Um abraço aí Um abraço aí MC Guto Da Fazendinha Meu parceirão Forte Tamo junto também Certo E a galera toda Aí já falei Os MCs todos MC Vovôs E o Lucrez Ela mata tudo Eu já falei aí Né E vamos que vamos E lembrando Dia 22 Fechamento do terraço Do Coroa Aqui pela C4TV Web.tv Rede de Janeiro Aqueles MCs Que passaram por aqui Se tiver interessado De fechar E voltar aqui No programa É só ligar Para o terraço Para a Dona Eliane E marcar com ela Que ela vai agendar Porque já tem Alguns MCs Certo Aqui Para poder Participar do programa Certo Então Tá Do fechamento aí Que a gente só vai voltar No dia 5 de janeiro É isso Vamos dar um tempo Para refrescar Para poder Descansar um pouco A carcaça Ok Então vamos Que vamos Naquele P Que são 14 horas E 27 minutos Nós vamos Chamar um comercialzinho Agora Para depois A gente Encerra o programa Valeu galera Tamo junto Misturado Naquele P Alô Brasil Rio Bonito Belo Horizonte Alô Sacuarema Silva Jardim Casimiro Diadeu Campos Campos É É isso aí E da Justa Cabo Freio Vamos que vamos É isso aí Naquele P Vamos subindo Vamos subindo Por aí afora Alô aí Aqui em cima Aqui em cima Aqui Petrófio Peresópolis É Piagetá É Aqui Magé Alô Magé Um abraço Para vocês aí Rapaziada de Magé É isso É rapaziada Olá galera do mundo do samba Acabo de receber a confirmação De dois De dois compositores É Marquinhos Eficaz E o Williams Novo Estilo Vai estar comigo Agora dia 8 Dia 8 Agora de Dezembro No meu programa Dois caneta firme Cara Vocês não podem perder Tá certo Tá aí ó Eles vão confirmar a presença É dia 8 Agora De Dezembro De dois mil e dezenove Não é isso Williams Vem comigo Programa Mistura Fina Todos os domingos A partir das 14h30 Mostrando o que há de melhor Na Baixada Fluminense E esses caras aí ó Tá comigo Vem Vem comigo Rapaziada do samba Que venham Estar Sintonizado Na TV C4 Web Programa Mistura Fina Com Carlinhos Silva A partir Das 14h30 No domingo Dia 8 Nesse domingo Agora estou aí lá Falando da minha carreira Falando dos meus Dos meus sambas Das minhas composições E também do meu CD Que eu estou programando Para 2020 Agradeço a todos Valeu Carlinhos Conto com todos Vocês lá na rádio C4 TV TV C4 Com Carlinhos Silva E dois convidados De peso Assim como eu William Novo Estilo Abraço Rapaziada Olá Dia 15 de dezembro Domingo Às 10h O cantor e compositor Marquinho Eficaz Estará promovendo Samba Natal Sem Fome Segunda edição Na praça do K11 Venham fazer o bem Sem olhar a quem Trazendo um quilo De alimento Não perecível E terá também Uma linda roda de samba Comandada pelo cantor Marquinho Eficaz Convidados Cantor Big Black Dançarina Maiara Salles E o grupo Arte Certa Vocês Vocês não podem Ficar de fora Dessa Vai ficar Na história Dia 15 de dezembro Domingo Às 10h O cantor e compositor Marquinho Eficaz Estará promovendo Samba Natal Sem Fome Segunda edição Na praça do K11 Venham fazer o bem Sem olhar a quem Trazendo um quilo De alimento Não perecível E terá também Uma linda roda de samba Comandada pelo cantor Marquinho Eficaz Convidados Cantor Big Black Dançarina Maiara Salles E o grupo Arte Certa Vocês não podem Ficar de fora Dessa Vai ficar Na história Ei você Ei você mesmo Tá se engana? A Iguaçu Crete já resolve O seu problema Você é aposentado Pressionista Do INSS Forças Armadas 102 públicos Ligue já ZAP 97279 752 Agende com Cláudia Dias Iguaçu Crete já Boa doutor Luiz Guimarães 164 Loja 04 Centro Nova Iguaçu Iguaçu Crete já Ei você Ei você mesmo Tá se engana? A Iguaçu Crete já Resolve O seu problema Você é aposentado Pressionista Do INSS Através da videochamada E consultas espirituais Somente presencial Realizando todo tipo de trabalhos Atendimento de segunda a sábado Das 8 às 18 horas Ligue e agende sua consulta ZAP 2299-911-2111 E a lorixá Eliane Dinanã Da casa Tenda de Fé Vovó Zumira Feiticeira D'Angola Tudo começa com um sonho O sonho de ser uma nação mais forte e segura Próspera e em paz Com direito a se defender Contra qualquer ameaça Qualquer pessoa que se rebelar contra nós Por que se nos atacarem Também atacaremos Não nos renderemos Não falharemos Combateremos o fogo com mais fogo Centenas de civis morreram A maioria crianças Ganharemos Pus de que custar A maior associação de proteção veicular da América Latina, proteção no seu auto, moto, truque, roubo, furto, colisão, perda total, incêndio, fenômeno da natureza, proteção alto de responsabilidade, cobertura de vidros, carro reserva, da APBS você ainda tem, reboque limitado, chaveiro, motorista substituto, taxa de transporte de veículo e acidentado, assistência jurídica, assistência pet, instalação de rastreador, hospedagem em hotel, substituição de pneu furado, auxílio na falta de combustível, remoção médica inter, hospitalar, socorro elétrico e mecânico, assistência residencial, fale com a nossa consultora Helena, WhatsApp 21 98096-6856, consultora Helena, na APBS. Quando a violência grita, grite, agressão física deixa marcas, agressão psicológica deixa medo, deixa culpa, deixa humilhação, isso não deveria acontecer com ninguém, mas aconteceu com a Nani, e ela gritou contra isso, e continua gritando para que mais mulheres não sofram violência em silêncio. Quando a violência grita, grite, ligue 180 e denuncie, tudo começa pelo respeito. Eita! Eita! Mande pelo Zap, 21 99134861, Rio de Janeiro, os nossos agradecimentos ao grupo do WhatsApp, do Cristiano, futuro do forró, só forró, na C4TVweb.tv. Eita! 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 Obrigado! Eita! 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 Enhan ط 경ão DA Tête! Tête! Eita! 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 Eita!